Previsões falavam em baixas temperaturas para o litoral gaúcho com risco de ressaca, maré alta. O humor do Atlântico se alterou, mas não em níveis para causar destruição. Elevação das águas veio sob medida para proporcionar um belo espetáculo na Barra do Embé, no Rio Grande do Sul. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... O que chamou a atenção foram as tubulações que ligam o Porto do Embé, os navios que aqui ancoram, com a refinaria Alberto Pasqualini, em Porto Alegre. Por esses tubos é que o óleo viaja. Eles ficam sendo jogados conforme o desejo da maré, batendo nas pedras. Esperemos que esse balé esteja nos cálculos dos engenheiros e que não haja nenhum risco de ruptura, causando um desastre ambiental com consequências incalculáveis. A Barra do Embé merece atenção especial. É o principal ponto turístico das cidades de Tramandaí e Embé. É a foz do rio Tramandaí no Oceano Atlântico. Local ideal procurado por pescadores e, principalmente, o habitat natural dos golfinhos. Sofá de pobre dá um voto de confiança aos responsáveis pelas tubulações, mas sempre lembrando, a cena que estamos presenciando é assustadora. Deixemos pensamentos negativos de lado para apenas apreciarmos as belezas do espetáculo proporcionado pela natureza. Curvemos-nos a Barra do Embé. Normalmente linda e hoje emoldurada com um detalhe a mais. Curvemos-nos a Barra do Embé. Curvemos-nos a Barra do Embé. Diante desse deslumbramento, uma pausa para um pedido. Se você gosta do sofá de pobre e não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, comente, clique no sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos e não esqueça de clicar no Valeu deixando sua contribuição. Não só o oceano se mostrou agitado com a chegada do final do outono. A semana, segundo moradores, foi bem complicada. Ventos fortes bem acima da média, temperatura variando entre 5 e 7 graus centígrados, com sensação térmica próxima a zero. Em outras palavras, o mar não está para surfista e comida natural. Está mais para fogão a lenha, lareira, fondue e uma dieta bem engordante. Vá, 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 vá. Obrigado. Ondas engoliram areia, chegaram muito próximas do calçadão, mas sem força de invadi-lo, o que ocorre normalmente quando as ressacas vêm com gosto de gás, aquelas que chegam para virar notícia. Essa foi tranquilinha, delicada, educada, dando um charme a mais no litoral do Rio Grande do Sul. Esperemos que outras que certamente virão nesse 2022 atípico cheguem com a mesma simpatia.